Arbitragem vergonhosa, aquilo que eu vi hoje foi uma arbitragem vergonhosa, e aquilo que eu me apetece dizer é, se quiserem encomendar já faixas, se quiserem levar a outra equipa ao colo, que levem. Arbitragem vergonhosa, aquilo que eu vi hoje foi uma arbitragem vergonhosa, e aquilo que eu me apetece dizer é, se quiserem encomendar já faixas, se quiserem levar a outra equipa ao colo, que levem. Arbitragem vergonhosa, aquilo que eu vi hoje foi uma arbitragem vergonhosa, e aquilo que eu me apetece dizer é, se quiserem encomendar já faixas, se quiserem levar a outra equipa ao colo, que levem. Arbitragem vergonhosa, aquilo que eu vi hoje foi uma arbitragem vergonhosa, e aquilo que O que me apetece dizer é, se quiserem encomendar já faixas, se quiserem levar a outra equipa ao colo, que a levem. Arbitragem vergonhosa. Aquilo que eu vi hoje foi uma arbitragem vergonhosa. Aquilo que me apetece dizer é, se quiserem encomendar já faixas, se quiserem levar a outra equipa ao colo, que a levem.